Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Alexandre Machado, hoje eu vou mostrar para vocês uma nova reforma que eu fiz aqui no meu bug, eu vou ter um sistemazinho dele de Startup, ficou muito legal, bem divertido, bem diferente e na realidade bem fácil de fazer. Nesse vídeo eu não vou ensinar como colocar o botão, porque a instalação desse bug aqui estava meio ao contrário, então o cara que fez, botou as cores diferentes, então não tem como eu explicar como ligar, porque a gente teve que descobrir de fio a fio e aí dá um trabalho, mas eu só vou mostrar aqui o botão para vocês, como é que ficou, gostei muito e se inscreve no canal, deixa um like, curta nossos vídeos e venha ver aqui o nosso bug Magnata 91 e ele com o botãozinho Startup, ficou show de bola, gostei muito e é isso, vamos lá para esse vídeo aí, valeu. E você que acompanha nossos vídeos, principalmente do bug, você olha que cada dia ele vem passando por uma atualização, estou tentando cada dia dar uma melhorada nele e vamos botar nos acessórios e deixando ele mais bonito, dessa vez foi o Startup, já botei aqui a frente dele, já botei barra de LED, farol de LED, milha de LED quer dizer, a barra aqui ó, e agora troquei também aqui para vocês que acompanham aí o cinto, comprei pela internet, eu levei em uma pessoa que trabalha com estofaria ó, ficou vermelho, ficou muito bonito, deu uma cor diferente no nosso bug ó, vou mostrar aqui mais um pouco do meu bug para você e mostrar o sistema aqui ó, a gente vai ligar ele agora só com essa chavezinha aqui e esse sistema eu comprei aqui pelo Mercado Livre, aqui ó, é só botar um Startup e você vai encontrar ele aí, aqui era minha chave antigamente, antes né e hoje eu botei o botão aqui, guardei aquela, o miolo vai que um dia eu precise, sei lá, não gosto mais, queira tirar é só eu vou reconectar todo mundo novamente, eu vou voltar para a chave anterior, aqui nele, para a gente ligar nosso bug agora, ele não tem mais a chave, a gente tem que ter o controle, vamos ter que passar ele no sensor, o sensor dele fica aqui ó, eu botei aqui embaixo, deixa eu ver, está bem aqui o sensor, para mim passar, então eu passo ele aqui embaixo ó, e já armei aqui o nosso botão, agora eu posso esquecer esse aqui e botar de lado o nosso sensor, que no caso é a nossa chave, para ligar eu vou apertar aqui uma vez ó, aí ele acendeu já o primeiro estágio que é a luz do óleo, aqui embaixo direitinho, eu vou botar ele para pegar, eu vou apertar agora o freio e apertar aqui em cima uma vez ó, tá aqui nosso bug funcionando ó, show de bola aí ó, agora eu vou desligar o nosso bug, como é que a gente faz, venho aqui ó, lá de novo, aperto o freio, venho no botão, aperto uma vez, já está desligado o nosso bug, então fui colocando o botão Start Top no nosso bug Magnata, Gostei muito, deu um visual legal para ele, e é isso aí, espero que tenham gostado desse vídeo, um conteúdo rápido, como eu disse, eu não mostrei fazendo a instalação, porque de instalação, o cara que foi fazer, trocou a posição dos fios e deu uma bagunça danada, mas está aqui a instalação toda feita, é, fizemos, mas só que as cores ficaram diferentes, é, por isso que eu não ensinei, é o passo a passo como ligar no bug, ou do fusca, não sei, mas espero que tenham gostado, até o próximo vídeo, fui, valeu, grande abraço.